Veja nesta edição as novas mudanças de sentido em ruas de Belém. População de Sinop vai às ruas para pedir melhoria dos serviços públicos. Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos do CEROL. A dica de leitura com o poeta André Ponce de Leão. Uma reportagem especial que mostra a relação entre a imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Uma homenagem a São João Batista, um dos santos mais populares da igreja. A Festa Junina anima crianças internas em Hospital de Belém. E os detalhes de uma pesquisa que mostra o retrato da desigualdade racial no Pará. Hoje é segunda-feira, 24 de junho e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando das mudanças no trânsito da capital paraense. As travessas 14 de março e Tupinambás começam a receber mudanças no sentido do tráfego. As alterações passarão a valer a partir desta terça-feira. Os trabalhos que transformarão em mão única a Travessa 14 de março já começaram. Mas esse não é o único trecho a sofrer alterações em Belém. As alterações passam a valer a partir do dia 25 de junho e acontecem em dois lugares. Aqui na Travessa 14 de março, entre a Rua dos Mundurucus e a Avenida Gentil Bittencourt, no sentido Avenida Magalhães Barata. E aqui na Travessa Tupinambás, que terá sentido duplo da Avenida Conselheiro Furtado até a Rua dos Tamóios. As alterações já estão sendo implantadas nas vias com sinalização horizontal e vertical e passarão a valer somente no dia 25 de junho. A população no local será informada com campanha educativa. O objetivo das mudanças é melhorar a circulação no entorno das áreas, ajudando o fluxo de veículos, o escoamento do trânsito no local e a segurança de condutores e pedestres. Na próxima quinta-feira, a Associação dos Concursados do Pará vai realizar a terceira marcha de protesto. A caminhada sairá da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, e seguirá até a sede da Prefeitura de Belém. Os concursados querem protestar contra a demora nas nomeações de cerca de 9 mil aprovados em concursos promovidos por prefeituras e órgãos dos governos estadual e federal. Participarão da marcha concursados pelas prefeituras de Belém, Ananindeua, Salinópolis, Curuçá, Castanhal, Moju, Goianésia do Pará e Vigia. O IDESP, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, realizará um seminário sobre desigualdade racial. O encontro contará com a parceria do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. Patrícia. Marcos, nós vamos conversar agora com o Cassiano Ribeiro, que é diretor de estudos socioeconômicos do IDESP. E a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi desenvolvida pela instituição e que trata exatamente desses aspectos principais no que diz respeito à desigualdade racial no Pará. Olá, Cassiano. Muito obrigada por estar aqui para participar dessa nossa entrevista. A gente lembra que você pode participar pelo 4006-9211, mandando a sua pergunta. Quais foram os principais aspectos levantados nessa pesquisa? Bom dia. Primeiramente, eu queria ressaltar que esse trabalho é fruto de uma parceria entre o IDESP e o Centro de Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA. O pano de fundo da pesquisa, na verdade, é tentar fazer um retrato da população negra no estado do Pará, das suas condições de vida, partindo de uma premissa que é conhecida no país, das desigualdades raciais. Então, a gente, na verdade, quer constatar, verificar esse nível de desigualdade racial no estado do Pará através dos indicadores socioeconômicos principais, aí renda, aspectos demográficos, populacionais, né? E educacionais e demais indicadores. Basicamente, a gente parte dessas premissas, né? E, assim, nós diríamos que há uma mudança de paradigma no país nos últimos anos. Isso está sendo retratado principalmente nos últimos dados do censo populacional, né? A gente tem, por exemplo, a nível de Brasil, enquanto que o censo de 2000 mostrava que 44% da população brasileira se declarava, se autodeclarava na condição, como raça cor negra, no censo de 2010, ela já alcança a maioria, mais de 50% da população, né? Então, isso retrata uma mudança que pode ser explicada pelas políticas afirmativas, principalmente, que se vem desenvolvendo nos últimos anos, como aspectos demográficos também explicam essa mudança nesse período, né? Agora, o que significa essa autodeclaração de raça negra, né? Como o senhor colocou. Quais aspectos devem ser considerados pelas instituições ou pela própria pessoa para se considerar? Aspectos culturais, de identidades? Exatamente. Na verdade, o IBGE, ele define raça negra, cor, raça negra, um grupo de populações pretas, de pessoas pretas e pardas, né? Então, esse conjunto vai formar a população negra, né? Então, esse é o conceito que o IBGE define. Sendo que, quando o censo é feito, as pessoas se autodeclaram ou branca ou negra, né? E isso vai depender realmente de cada região. Por exemplo, aqui no estado do Pará. O Pará, ele aparece no censo 2010, com mais de 70% da população se autodeclarando negra, né? E esse percentual, dividido pelas regiões do estado, eles também se equivalem. Então, você tem aí, pelo menos, três regiões, que é o Caeté, a região Capim e Marajó, onde 80% da população se autodeclarou negra, né? Então, ou seja, constitui pretos e pardos. E esse percentual, ele se repete para as 12 regiões estudadas no estado do Pará. Agora, o que isso significa, esse percentual de autodeclaração de raça negra? O que isso significa, em termos econômicos, sociais, para o IDESP? Esse é outro ponto que o IDESP está investigando, né? Na verdade, amanhã, no diálogo sobre desenvolvimento, a gente vai estar divulgando uma pesquisa preliminar, uma parte preliminar da pesquisa, referente aos dados relacionados a rendimento, educação, né? E o que a gente constata? A gente constata, então, que a desigualdade permanece, a desigualdade racial, ela é latente no estado, você tem essa desigualdade a nível de Brasil, mas ela é muito mais acentuada a nível de estado do Pará, só dá um dado relacionado a rendimento. Mais ou menos 50% do rendimento do branco é o rendimento do negro, né? Então, a gente tem esse dado, vai ser divulgado amanhã, mas é mais ou menos nesse sentido. Se você vai pegar isso também a nível de educação, então, todos os níveis de educação, aí você pega desde as pessoas com menor grau de instrução até o nível superior completo, sempre os brancos, a população branca, está em condição melhor do que a população negra. Isso quase que, assim, é paritário, metade para a população branca em relação à população negra, né? Então, esses números, eles vão contribuir até mesmo para subsidiar políticas públicas voltadas para essas populações, nessas áreas, nesses territórios. São números, então, importantíssimos nesse aspecto. É, essa é a finalidade, né? A gente precisa contextualizar, precisa entender, ou seja, precisa fazer esse retrato da população negra para se elencar, se fazer política pública, né? Então, a gente sabe de toda a história, o histórico do movimento negro no estado do Pará, que é muito atuante, só que a gente precisa trabalhar política pública calcada em cima de dados, né? Então, a gente precisa realmente desse diagnóstico, é isso que o IDESP está fazendo hoje, para poder a gente ter um norte das políticas públicas no estado do Pará. Tá certo, Cassiano. A gente volta a conversar no segundo bloco mais sobre este assunto. E você pode participar pelo 4006-9211. Marcos, é com você. No último sábado, mais de 3 mil pessoas participaram de uma manifestação em Belém. Elas caminharam pelas ruas da cidade para protestar contra a proposta de emenda constitucional nº 37, que limita as investigações de crimes às polícias. A passeata saiu da Praça da República em direção à sede do Ministério Público do Estado do Pará. No ato, os manifestantes levaram cartazes e protestaram pacificamente. Eles foram recebidos por integrantes dos Ministérios Públicos, Estadual e Federal, que querem a derrubada da PEC 37. E novas manifestações estão marcadas de hoje até quinta-feira em Belém, Ananindeua e Marituba. Na capital paraense, o protesto começará às 5 horas da tarde. Os manifestantes se concentrarão no mercado de São Brás e seguirão em passeata até a prefeitura da cidade. Amanhã, a concentração será em Ananindeua, com saída às 4 da tarde da frente da Unama, na BR-316, também com destino à prefeitura do município. Em Marituba, o ato está marcado para quinta-feira e o horário ainda não foi divulgado. A principal reivindicação continua sendo o transporte público. A pauta também inclui saúde, educação e combate à corrupção. E ainda sobre as manifestações, a presidente Dilma Rousseff se reúne hoje no Palácio do Planalto com representantes do movimento do Passe Livre, que lideraram os primeiros protestos pelo país. Ela também se encontrará no final da tarde com os 27 governadores de Estado e do Distrito Federal e com os prefeitos das principais capitais brasileiras. E em Sinop, no Mato Grosso, a população foi às ruas protestar contra a corrupção e pedir melhorias nos serviços públicos. E os manifestantes acabam de chegar aqui à Câmara Municipal de Vereadores, no município de Sinop. Eles que saíram da Praça das Bandeiras, chegam aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Eles protestam contra a corrupção, menos violência, mais saúde e educação. Com cartazes, com as seguintes frases, o gigante acordou, menos corruptos, mais saúde, educação. Nós estamos aqui na rua, não é por 20 centavos. Eu não uso ônibus, eu ando de bicicleta ou de veículo próprio. Eu estou aqui na rua porque aqui é um país melhor, para meus filhos viverem melhor. É por isso que nós estamos na rua, para garantir um futuro melhor para essa nação. Já está mais do que provado que o Brasil acordou. Estamos fazendo essa manifestação em prol contra a corrupção, contra a roubalheira, para acabar, para o Brasil acordar. Já está mais do que provado. Vamos para a rua Sinop. E em Sinop, às 5 da tarde de hoje, os grupos também voltarão a se manifestar em frente ao Hospital Regional do município. Três pesquisadores que eram mantidos reféns no Pará por índios Mundurucu foram libertados na noite deste domingo. A informação foi divulgada pelos representantes da comissão, enviada pelo governo federal para negociar com os líderes indígenas. Os biólogos foram soltos em troca da suspensão dos estudos de impacto ambiental para a instalação de duas hidrelétricas na região de Jaumanóbrega, Luiz Peixoto e José Guimarães foram retidos na sexta-feira por índios no meio do Tapajós, onde estão sendo feitos estudos para a instalação das usinas hidrelétricas de São Luís do Tapajós e Jatobá. Neste período do ano, as pipas e papagaios dão coloridos ao céu de Belém e dos balneários do Pará, mas a prática da utilização do cerol, que é uma mistura de cola e vidro, pode causar acidentes graves. Nesta reportagem, você vai conhecer os cuidados necessários para garantir uma diversão segura. Quando começa o nosso verão amazônico, a venda de pipas e papagaios é intensificada. Há também quem produza esses artefatos em casa. Para garantir a disputa entre os adeptos da brincadeira, a linha passa por um processo que pode pôr em risco a vida de quem transita de moto, bicicleta ou até mesmo a pé, o chamado cerol, uma mistura de cola, de madeira e vidro moído. É importante frisar um acidente que é consequência dessa brincadeira. É quando o papagaio vai chinando, na nossa linguagem popular, quando ele vai caindo, as crianças ou os praticantes dessa brincadeira vão atrás do papagaio para buscá-lo, não prestam atenção na travessia de ruas ou veículos, causando também grande número de atropelamentos. Quanto à questão do cerol, nós orientamos que não se utilize o cerol. Isso vai diminuir o poder ofensivo da linha por si só, que também com velocidade pode ser um material cortante. O Corpo de Bombeiros no Pará realiza campanhas durante o mês de julho e durante o ano inteiro realiza treinamentos para o atendimento de ocorrências envolvendo esse tipo de acidentes. Orientamos que se for empinar um papagaio, que procure uma área isolada da concentração de públicos e longe da fiação elétrica pelo risco também de choque. No caso de acidente com linha de pipa ou papagaio, deve-se pressionar o ferimento, não utilizar nenhuma solução caseira e acionar imediatamente o socorro. Um grupo de integrantes do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil percorre até o final deste mês seis estados da região norte. Eles pretendem estimular as prefeituras a adotarem medidas concretas de combate a esse crime. Até agora, 20 prefeitos assinaram termo de compromisso pela erradicação do trabalho infantil. Segundo dados do Censo do IBGE, a região norte foi a única que registrou aumento dessa violação entre 2000 e 2010. Os dados mostram que o Brasil apresentou queda de 12,8%, mas estima-se que ainda haja cerca de 3,7 milhões de crianças e adolescentes dos 5 anos aos 17 trabalhando no Brasil. A minha dica de leitura é As Mil e Uma Noites, com apresentação de Mal Batarran, da editora Edi Ouro. É um livro super interessante para quem gosta dos clássicos da literatura. Isso aqui é para a nossa célebre musa inspiradora Shirazade, com as suas mil e umas noites com o sultão. É um livro que fala de várias histórias, conta várias histórias através de Shirazade. E ele tem sempre um fundo moral, sabe? Cada história tem um fundo moral e isso deixa ele muito mais apetitoso. Vale a pena conferir, gente. Para quem adora a leitura, é a minha dica. Quem está interessado nas políticas de ingresso ao ensino superior deve ficar atento. Sisu e Prouni estão finalizando prazos. No Sisu, as matrículas estão abertas. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Os candidatos selecionados na primeira chamada devem fazer as inscrições nas instituições. Quem não as fizer estará automaticamente fora da lista. A lista dos candidatos aprovados deve ser consultada no site www.sisu.mec.gov.br barra selecionados. Outra inscrição que encerra também nesta terça-feira é a do Prouni. Vamos conferir mais informações com a repórter Larissa Cristina. É isso mesmo, Caroline. Para concorrer a uma das bolsas do Prouni, o estudante pode se inscrever no site www.prouni.mec.gov.br na internet. Para participar, ele não pode ter nenhum diploma de curso superior. Também é exigido que ele tenha realizado o Enem 2012 e ter obtido média mínima de 450 pontos. Segundo o Ministério da Educação, foram disponibilizados para o segundo semestre deste ano mais de 90 mil bolsas integrais e parciais. O importante é ressaltar que as inscrições encerram amanhã. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial que mostra a relação entre a imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Uma homenagem a São João Batista, um dos santos mais populares da igreja. A festa junina anima crianças internadas em Hospital de Belém. E mais detalhes sobre a pesquisa sobre desigualdade no Pará. O Nazaré Notícias volta já. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, em 2012 as despesas para tratar das pessoas que sofreram acidentes de trânsito custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. A nossa equipe de reportagem mostra agora como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, passou por um acidente de moto há dois meses. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanha em sua recuperação no Hospital Metropolitano em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez imprudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora, aí veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade. E precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que poderia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos, e utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. O IBAMA bloqueou o acesso ao mercado de cinco madeireiras envolvidas em transações fraudulentas para regularização de madeira ilegal em Pacajá e Portel, em novo repartimento, no oeste do Pará. As fiscalizações ocorreram na Operação Onda Verde, perto de Anapu, onde os agentes ambientais combatem desmatamentos ilegais desde o início do ano. Em quatro serrarias, o IBAMA prendeu mar de 320 metros cúbicos de castanheiras centenárias. Mar de 12 milhões de reais em multas foram aplicados e três tratores e um caminhão foram apreendidos. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento para continuar falando sobre as desigualdades raciais no Pará, que foi tema de uma pesquisa do IDESP. Ela está com Cassiano Ribeiro, que é diretor de estudos socioeconômicos do Instituto. Patrícia. Marcos, a gente conversa novamente aqui com Cassiano, dando continuidade à nossa entrevista sobre a pesquisa. Seria interessante a gente ressaltar o que seria o racismo institucional, que é o que trata também esse levantamento. Na verdade, o racismo institucional se configura com um processo de desequilíbrio, de desigualdade das condições entre brancos e negros, que historicamente vem sendo retratado no país. Então, só para dar um exemplo, onde o Estado tem um papel preponderante na determinação das condições. Isso seria o racismo institucional. Só para dar um exemplo. Quando no final do século XIX, com a libertação dos escravos, o processo de libertação dos escravos, você teve que se optar entre uma grande discussão nacional, se se indenizava ou não os negros, se forneciam a eles a propriedade como indenização do processo histórico de exploração, o Estado pesou a favor das oligarquias para que os negros não recebessem qualquer tipo de indenização. Isso, posteriormente, se agravou mais ainda com a política de importação da mão de obra para a lavoura. Os europeus que vieram para as lavouras de café no final do século XIX e início do século XX, ou seja, fizeram com que o negro fosse alijado do processo econômico. Isso foi uma decisão do Estado. E isso tem reflexo até hoje na sociedade brasileira. Ou seja, por mais que as pessoas não admitam, há um racismo embutido nos grupos sociais e ele acaba determinando as condições de trabalho da população negra. Então, o Estado tem um papel significativo em assumir isso e tentar transformar. Então, aquele dado que eu forneci há pouco, ele retrata fielmente o que acontece. Só para ressaltar, aquele dado foi a nível de Brasil. O rendimento do branco é duas vezes superior ao rendimento do negro a nível de Brasil. Isso para homens, para mulheres. E se você pegar na média, acaba se equivalendo. Agora, a gente pode dizer que as medidas paliativas, por exemplo, como as cotas, a política de cotas, ela é uma resposta a essa dívida social do Estado brasileiro com a população negra? Ela passa a ser um instrumento, com certeza. Essas políticas, na verdade, a política afirmativa é um elemento novo no processo, que a gente sabe que vem dando algum resultado, principalmente nessa questão educacional, acesso ao exercício superior. Mas não somente isso. A discussão que a gente vai fazer amanhã no IDESP, onde vai ter a presença da professora Zélia Amador, ela aprofunda um pouco mais essa questão. Não é só... A gente não pode ficar só nessa questão de política de cota, essas políticas afirmativas. Na verdade, a gente tem que... A gente tem que colocar isso como meta, eu acho. O meta da nação é erradicar qualquer tipo de discriminação racial no país, se a gente quiser ser uma nação moderna, uma nação que pense um futuro. O diálogo, o debate ao qual o senhor se refere, é do seminário Diálogos sobre Desenvolvimento, que começa amanhã no IDESP. Quais são os principais objetivos desse debate? A gente tem esse espaço no IDESP, constituído, é um espaço de discussão importante, onde a gente sempre traz à baila os principais temas sobre o desenvolvimento. Então, não dá para discutir desenvolvimento sem discutir a questão de desigualdade racial. Então, a gente convida todos a participarem, é franqueado a qualquer pessoa, mas a gente está convidando as pessoas ligadas ao movimento negro, aos estudantes, a gente está passando por um processo importante no país, e discutir a questão racial é importante também, nesse contexto. Então, a gente convida todos a participarem desse debate amanhã, do Diálogo sobre Desenvolvimento, no IDESP, às 9 horas. Tá certo. Então, estão todos convidados. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. E amanhã, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai estar aqui no nosso quadro de economia para falar sobre mais um tema de seu interesse. Um em cada quatro moradores de Belém consome medicamentos controlados sem prescrição médica. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e um instituto de pós-graduação para farmacêuticos. A situação de Belém é superior à média nacional e só fica atrás dos índices de Fortaleza, Goiânia, Salvador e Rio de Janeiro. E, de acordo com o estudo, o remédio virou um produto de uso comum e isso aumenta a compra sem receita. Segundo o presidente do Conselho Federal de Farmácia, a venda irregular de remédios no Pará está associada a dois fatores principais, a quantidade de estabelecimentos precários sem condições de funcionarem, como farmácias e cultura de automedicação. Trabalhar o olhar através das técnicas de fotografia e textos literários. Esta é a ideia de uma oficina que será ministrada pelos fotógrafos Elza Lima e Geraldo Ramos, no IAP. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. A oficina é direcionada a fotógrafos, jornalistas, estudantes e quem mais estiver interessado. As oficinas de fotografia iniciam no dia 8 de julho e seguem até o dia 11. Serão realizadas no Instituto de Artes do Pará. As inscrições são gratuitas, já estão abertas. São 25 vagas ofertadas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi aberta neste domingo, em Belém, a Semana de Prevenção contra Incêndios. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e oferece à população uma série de atividades educativas, além de demonstrar as formas de prevenção a incêndios. Os bombeiros também vão ensinar noções básicas de atendimento médico e ministrar palestras sobre saúde. A programação é alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, que será celebrado no próximo dia 2 de julho. 24 de junho é comemorado em todo o Brasil o Dia de São João Batista, um santo conhecido tradicionalmente por ter preparado a vinda de Jesus e realizado o seu batismo nas águas do Rio Jordão. Nos dias atuais, ele é lembrado principalmente nas comemorações das festas juninas. Os relatos bíblicos constam que São João Batista foi um pregador judeu do início do século I. Segundo a narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. É o que nós chamamos do precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João é aquele que prepara a chegada de Jesus. Que chegada? Do Redentor na vida das pessoas. É aquele que vai através do batismo de conversão, através da penitência, mostrar às pessoas que é preciso mudar de vida. Por isso, João Batista se celebra o seu nascimento, dia 24, e o seu martírio, dia 29 de agosto. Homem simples e de fé voltada a Jesus, João Batista é inspiração para muitos devotos. São João é o santo precursor, é aquele que anuncia Jesus. Então, nós seguimos justamente para que todos venham se converter, aderir ao estilo de vida de Jesus, de viver em paz realmente, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, é questão da fraternidade. Então, São João Batista é esse santo que veio anunciar tudo isso que Jesus traz para nós. Em homenagem ao santo, em Belém, na cidade velha, foi construída a igreja de São João Batista. No interior do prédio, duas telas. Uma revela a decapitação de São João Batista e outra o santo batismo, o missionário de Deus. A maior missão de São João, nesta trajetória de preparar o caminho do Senhor, foi quando ele mostrou o Cordeiro de Deus. João encontra-se com Jesus e diz, eis o Cordeiro. Ele indica, ali está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir deste momento, João sai de cena, ele é preso e quem vai agora assumir tudo é Jesus Cristo. Para homenagear São João, o povo paraense está em festa com as festas juninas. A ligação junina, o João, na igreja está pela data do seu nascimento. Por isso que se celebra o mês junino, com todas essas características da fogueira, porque João vivia no deserto e para se aquecer nas noites frias, ele acendia as fogueiras. Conforme a realidade de cada continente, ali vai sendo celebrada São João, como é o caso no Brasil. É forró, é quadrilhas, é toda essa animação e as próprias comidas típicas que variam de cada estado. Nordeste, já sabe, toda aquela tradição do mingau, da canjica, por causa da cultura do milho. Já para o sul, é o chamado quintão, é aquela bebida fermentada, onde tem o próprio álcool que aquece, que é quente, devido ao mês de junho ser frio no sul e no sudeste. Já aqui no norte, é o aluá, é o tacacá, são tudo coisa quente também. Então isso vai conforme a tradição, mas sempre voltado para aquele que vai mostrar a Jesus, a alegria do encontro com Jesus. Por isso que a bebida aquecida, que traz alegria ao corpo, que aquece o coração. João vai dizer, aquele que vem, ilustrará a grande alegria, que é o Cristo Jesus. Na última sexta-feira, as crianças internadas no Hospital Metropolitano em Belém, participaram de uma programação junina, organizada pelos funcionários da instituição. Mingau, chapéu de palha e festa de boi, animaram as crianças que passam por recuperação. A festa foi das crianças e também dos médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital Metropolitano em Belém. A atividade acontece em parceria com o Projeto Prosseguir, da Secretaria de Educação do Pará, que leva a escola para o ambiente do hospital. Os setores de pediatria e de queimados do hospital contam com 30 leitos. Crianças que passaram por vários tipos de acidentes, passam também boa parte do tempo de recuperação internadas aqui. Abrir espaço para descontração e para alegria contribui para o tratamento. O nosso projeto aqui, ele visa exatamente, torna mais acessível, digamos assim, mais suportável para a criança o dia a dia dela aqui. Então toda atividade lúdica que você faz com a criança dentro do hospital, comprovadamente, reduz o tempo de internação, aumenta a adesão ao tratamento da criança e da família e com isso apressa o tempo de recuperação. A criança fica menos tempo internada do que ela ficaria se ela ficasse ansiosa dentro do hospital. Para a mãe de José Otávio, de um ano e oito meses, que já está há 20 dias no hospital, esse é um momento de acolhimento e gratidão. Ameniza porque a gente fica muito triste de acontecer uma coisa dessas, mas aí acontece isso, a gente trata a gente muito bem, ameniza a dor mais e a gente se sente em casa. Ações como essa são fortes estratégias para a humanização do ambiente hospitalar. O hospital, ele investe fortemente, ele qualifica, desenvolve as pessoas que aqui trabalham para um trabalho de humanização, para que amenize um pouquinho essa dor e os pacientes, os familiares, sinto mais próximo de casa dentro do hospital. Então a humanização, hoje já tem estudos que comprovam isso, que ela tem a mesma eficácia que tem um medicamento na recuperação do paciente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho